Mais 4 jogos de Xbox 360 acabaram de se tornar retrocompatíveis no Xbox One Inclusive eu joguei todos esses 4 jogos e são 4 ótimos games Um deles eu até tenho na minha conta da live e vou aproveitar para rejogar Eu joguei todos eles, mas um deles eu ainda não terminei e vou terminar agora Eu acabei de comprar um tempo atrás essa camisa de futebol e vocês já estão vendo eu usar ela em vários vídeos aqui do canal Por que eu comprei ela? Porque essa camisa é patrocinada pela Xbox É a camisa do Seattle Saunders, é um time da MLS, a Liga Americana de Futebol Profissional, já de 2019 Ok? Se quiser, link na descrição, WhatsApp também do vendedor aqui na descrição E é isso aí então, 4 novos jogos acabaram de ser adicionados na retrocompatibilidade Então 4 jogos de Xbox 360 que ainda não estavam na retro, agora estão lá no catálogo para você baixar Se você tiver um dos jogos na sua conta da live, é só ir lá nos pontos para instalar, já vai aparecer, é só baixar Se tiver a mídia física é só colocar no Xbox, ele vai baixar a versão retrocompatível Você pode jogar enquanto a mídia estiver ali no aparelho E os jogos são, antes de continuar não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho Isso é muito importante aqui para dar uma força para o canal só Xbox E para mais pessoas conhecerem aqui o nosso conteúdo Então é o seguinte, os jogos são Just Cause, o primeiro Just Cause lá que saiu para a Playstation 2 no final da geração Saiu para o primeiro Xbox e também tem uma versão para a Xbox 360 e para a Playstation 3 Então esse primeiro Just Cause já está aí na retrocompatibilidade É um jogo de mundo aberto, como muitos já conhecem Just Cause, dá para avacalhar bastante, explodir tudo e tal É um jogo bem divertido aí, claro que esse jogo já ficou um pouco datado, o gráfico mais um pouco ultrapassado Então muita gente aí não vai se interessar, mas para quem é nostálgico aí vai querer pegar a primeira versão para conhecer O próximo aí, os próximos três são jogos da série Castlevania E o primeiro é o Castlevania Lord of Shadow Um jogão, esse é um jogaço aí para Xbox 360 Ele lembra muito a dinâmica de gameplay ali do God of War, do Dante's Inferno É um jogo irado, super divertido, envolve puzzles, batalha contra monstros O jogo é muito bom mesmo, é a história de como o Drácula se tornou o Drácula O próximo é o Castlevania Lord of Shadow 2 Que ao contrário do primeiro, não é um jogo tão bom assim Tentaram inventar muito e acabaram meio que tirando a essência do primeiro jogo que era ótimo E o próximo jogo é também da série Castlevania É o Lord of Shadows Mirrors of Fate Esse é um jogo mais estilo lateral e ele lembra muito o Castlevania Symphony of the Night E várias outras versões de Castlevania para 8, 16 bits Você anda da esquerda para a direita ali, ou da direita para a esquerda Scroll lateral, enfrentando monstros dentro do castelo E vários desafios ali naquele interior do castelo do Drácula Muito interessante, inclusive tem aparições de vários personagens da série ali bem conhecidos Eu joguei um pouco o jogo, inclusive eu tenho ele na minha conta como eu falei antes E vou continuar a jogar Bem bacana, 4 novos jogos na retrocompatibilidade E 3 da série Castlevania e Just Cause, o primeiro lá Que saiu para a Play 2 e também para o primeiro Xbox Já de som, só Xbox Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho Falou pessoal Tchau 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 Tchau